Você pode me apoiar com o código Cacabalamari na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código CABM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas, você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Bom galera, Cacabalamari aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal de Rock Chiggy Sois Sof. Gente, nesse vídeo aqui, a gente vai jogar umas partidas de X1, é isso mesmo. Só que de escarave, mano, eu cheguei aqui no nível 35 e eu liberei aqui nosso querido escarave, mas esse carro aqui é OP, gente. Esse carro aqui, mano, é da hora pra caramba, a gente vai jogar com ele aqui. E é isso, né? Bora aí ver no que dá. Meu rank aqui no X1, gente, já tá prata, logo logo eu devo pegar aqui ouro, até mesmo platina, né? E assim vai, né? A gente vai subindo, né? Eu joguei muito pouco o V1 até agora, o que eu mais joguei mesmo foi 2 e 2, e aí eu tava dando uma jogatina aqui de basquete, né? E agora eu vou jogar um pouquinho de 1v1, eu acho que é a primeira vez que eu vou fazer aqui gameplay de 1v1 aqui para o canal de... aqui no site swap, né? Eu espero que vocês gostem, não se esqueçam aqui do like, de se inscrever e de me seguir nas redes sociais e bora aí pras partidinhas. Bora lá, gente, primeira partidinha aqui. Tá me descara, mano, só quero ver no que vai dar isso daqui, hein? O cara é de Octane. Bom, a gente meio que... É, o cara entregou, a gente já sobe aqui e faz primeiro, é isso. O cara entregou entre aspas, né? A bola ficou aqui e deu muito azar, que a bola não subiu, né? Vamos aqui, kickoff. Nossa, eu acho que eu tirei, mano. Ai, vai entrar. Ai, vai entrar! Nossa, deu pra defender. Eu pensei que ia entrar agora. Nossa, errei agora sem querer. Vou deixar ela cair. Só dar um toquezinho, 2x0, vamos. Vamos que vamos, mano, que eu quero meu horror aqui no X1, hein? Mas já a gente pega. Eu só não gosto desse mapa, mano, do X1. Mas pelo que eu tinha visto, quando você chega no Platina, né? Ele fica com o mapa normal em si. O que o gol é mais alto. Esse mapa aqui com gol baixo é muito, né, mano? Porque é facinho de... Sair gol. Então, estamos aqui. E a gente só faz, mano, é isso. Damos uma travada com a bola ali na... Em cima da travessão. E o cara forfeitou. Beleza, já ganhamos aqui a primeira de escala. Olha isso aqui, mano. Esse cara é muito top, cara. Meu Deus. O carrinho OP, gente. É isso, né? O OP é 3, né? Eu acho que nem deve ter diferença. Mas, a gente vai considerar aqui com OP, que é muito topz. Esse cara, bora lá. Pra mais uma. Ó, agora pegamos VNVT, hein? Vamos lá. Fazer aqui já o kickoff. Beleza, a bola... Eita, peguei. Tomei um a zero. Nossa, não entrou. Ah, agora entrou. Aí não tinha nem como eu chegar pra tirar. Começamos bem as partidas, hein? Isso é engraçado se não entrasse, meu. Beleza, travei. Ele já recuou, acho que esse cara já sabe jogar X1, pelo jeito. Opa. Nossa, aí eu vacilei. Dei o flick por atrás, sem querer. Chutezão, 2x0 pra ele. É, o cara aqui já manja do X1, hein? Esse partidinho aqui vai ser difícil, mas a gente vai virar ainda. Calma. Tão só pegando o ritmo. Hum, o cara defendeu. Nossa. Oh, não entrou isso. Tiramos. Nossa, bateu nele. Seguiu um toquezinho. Opa! Ele fez contra. 2x1, vamos. É, esse cara aqui já manja, hein? Opa, passei. Tá, levantou a bola. Isso aqui vai dar um toquezinho. Tá, ele perdeu. Agora a gente só faz, né? No contra-ataque. 2x2. Acho que ele queria pegar ali o reset ou algo do gênero, né? Que ele já tava com pouco burro, já que ele já tava voando há um bom tempo. Ele tentou golden shot agora. Não, 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 não. Ai, que azar, mano. Eu fui por sempre pra justamente não deixar a bola subir, mano. Esse é o problema desse mapa de gol baixo, velho. Não, não, não. Não, não, não. Opa! agora, hein? 5x4. Boa que tem jogo ainda. Bora que bora. 6x4. Esporte aqui a gente não pode perder gol, não. O cara manja. Ai, era para tirar por acima. Tirei para o meu gol. 6x5. Vamos lá, hein, Scarab. Bó ganha nesse octane, hein? Vamos mostrar que... Scarab que domina aqui o negócio, hein? Ai, muito forte. Beleza. Opa, foi. 7x5. Ele recuou ali, ele deveria ter ido na bola, mano. Me pressionar. Tirei. Tenta fazer mais um. Vai que eu errei agora. Hum, para fora. GG, não. Partidaça. Mas aqui foi partidaça. Meu cara jogou muito. Isso aqui a gente sofreu, mas deu bom, hein, gente? Conseguimos aqui uma vitóriazinha. Mais uma de Scarab. Já já a gente pega nosso prata 3, inclusive, hein? Só vamos. Para lá, hein? Para pegar nosso prata 3, hein? Só a gente ganhar aqui do Mr. Shadow. Só vamos. Retard Dominos, hein? Agora Scarab contra Dominos. Passei muito. Só um toquezinho, não! Foi? Foi! 1x0. A gente levantou mesmo de costa a bola, né? Levamos para o teto. Depois damos um toquezinho. O cara mandando um ovinho. Hum, tomei. 1x1. Bala sobrou, mano. Que azar. Ô, louca! Mas não é GG. Ai, levantei. Tá lá. 2x1. Sorte que ele não caiu em cima da bola, hein? O cara prensou ali a bola, mas... Opa! Primeiro que se roscou com a bola. Foi, foi. 3x1. Agora já mandou um ovinho meio... Meio me, né? Tentei o Golden Shot. Bateu no cara. Ai, nossa! Eu ia fazer gol contra. Eu ia jogar a bola para trás, literalmente, gente. Defendi. Deixar essa bola daqui, né? A gente tá sofrendo uma pressãozinha agora. Defendi de novo. Hum, acho que eu tomei. Tomei, tomei. Demorei muito. Eu não deveria ter ido para o teto. Não sei por que eu tentei ir para o teto ali naquela hora. Joguei a bola para trás. Beleza. Passei dele. Aí a gente só faz, né, mano? Eu só escutei o buchizinho dele. Aí eu já falei, mano, vou levantar aqui a bola. Que é melhor, né? Opa! Vamos jogar a bola nele. Ai, bateu em mim. Agora é só a gente fazer. Foi. Um buchizinho básico na travessão, né? Levanta até demais. Três segundos e a espetinha aqui já é nossa, hein? Eu acho. Nossa, ele ia pegar agora, hein? Vai fazer o bolão. Não, não, não. Bola. Ufa. Ai, tô sem buche. Mas a gente faz mais um aí. Seja dois. É isso. Para matar a partida, gente. G. Gizaço. E lá vem nosso prata três, mano. É isso. Vocês vão ver. Para o próximo vídeo, x1, eu já vou estar no ouro, gente. Fica a venda. Vão só subindo e é isso, ó. Prata três, mano. Só bora, hein? É isso, gente. Será que vocês têm gostado? Digam aí nos comentários se vocês já liberaram o Scarab. Ou não. Caiu super bom. É. E é isso, né, gente? É o segredo aqui desse jogo. Valeu, gente. Grande abraço. Falou!